O Fortaleza é o mais novo líder do brasileiro após vencer o Corinthians em casa. Engatou a décima vitória seguida no brasileiro e está fazendo um feito histórico. E comentaristas rasgam elogios ao trabalho do Voivoda. E se o Fortaleza for campeão, vai ser um feito histórico no brasileiro de pontos escorridos. Confira o debate esportivo, créditos ao ESPN Brasil. Os melhores momentos da vitória do novo líder do campeonato brasileiro. A gente vai ver como no Castelão, com mais de 50 mil pessoas e esta festa lindíssima. Mari Pereira, o Fortaleza, venceu o Corinthians e assumiu a ponta da tabela. Tudo bem, Mari? Boa noite. Tudo bem, Bruno? Um beijo para você, para o Fábio, para o Dom, que foi um esporte que nos acompanha. A gente já está vendo o momento que o Corinthians perde o Thales Magno, né? Uma lesão no ombro ali e aí tem a substituição, entra o Coronado. O Corinthians com o Pedro Raul, nesse primeiro tempo, como referência, perdendo essa melhor oportunidade, né? Do primeiro tempo, assim, para os dois lados. O Corinthians com algumas dificuldades de conseguir criar essas possibilidades. E o Fortaleza, eu senti um pouco naquela ressaca de um jogo difícil que teve contra o Rosário, assim. Então, achei que também o primeiro tempo se arrastou um pouco mais. E aí, no segundo, vem as mudanças e a gente já está vendo que uma delas acontece com a entrada do Irio Alberto, também perdendo essa oportunidade. É, alguns gols perdidos pelos centroavantes do Corinthians e a gente está vendo essa chance, então, desperdiçada pelo Irio Alberto. Mas foi um segundo tempo e o Fábio Luciano, bastante movimentado e com até uma certa pressão corintiana. Corintiana é isso, Bruno. Boa noite a você, a Mari, ao Don, que boa noite a todos. Como a Mari falou, o primeiro tempo um pouco mais agarrado, né? Com poucas chances de gol. E aí, no segundo tempo, a gente acabou assistindo um outro jogo, né, Bruno? O Corinthians criou muitas possibilidades através das modificações que o Ramon acabou fazendo. O Fortaleza também teve algumas chances, né, reclama um pouco desse lance de penalidade. Na minha opinião, acho que foi uma disputa de bola ali, o Kaká acaba tocando primeiro na bola. Então, eu não vejo como pênalti. Assim, vitória importante do Fortaleza, né, como você colocou, assume em primeiro lugar o Campeonato Brasileiro. Isso tem um impacto muito grande para o nosso futebol, impacto positivo para o nosso futebol. Porque, assim, a gente sabe da paixão da torcida do Fortaleza, a movimentação do estádio, a atmosfera criada. Mas, assim, o Fortaleza merece a vitória por tudo que vem fazendo no Campeonato. Mas eu acho que hoje o Corinthians até foi um pouco melhor na produção, nas chances criadas. Mas é o que a gente fala, né? O Corinthians melhorou em alguns aspectos, né? Defensivamente é um time que sofre um pouco menos do que no passado. O meio de campo é um meio de campo um pouco mais fortalecido. Mas essa questão ofensiva, né? O Corinthians é um time que perde muitas chances. E para se enfrentar um adversário como o Fortaleza, acaba fazendo falta, Bruno. Jogadaça aí do Moisés, que entra no segundo tempo, no lugar do Breno Lopes. E depois o cruzamento para o Pikachu fazer o gol da vitória. Donk. Tudo bom, Bruno? Tudo bom. Fábio, Mari, prazer estar com vocês. Grande abraço ao amigo e amiga fã do esporte. Pois é. Ô, Bruno, falando da rodada toda. Quem tirou aquela cochiladinha um pouco mais tarde, depois do almoço acordou às 5? Esse friozinho ainda. Esse se deu bem. Porque perdeu os primeiros tempos ali, que não aconteceu muita coisa. E a emoção ficou para o segundo tempo. E concordo muito com a análise dos colegas, né? O Fábio falava muito de como o jogo mudou do primeiro para o segundo tempo. Acho que a evolução do Corinthians ficou nítida, sob o comando do Ramon. Só que agora, mais do que a evolução, o torcedor quer saber de resultado, né? E para o Corinthians é muito pesado. Acho que o Corinthians não jogou para perder. O Fortaleza foi extremamente eficiente nas oportunidades que teve. Poderia até ter feito o segundo gol. A gente vai falar também do pênalti que acabou retirado pelo VAR. Mas, assim, mais do que falar da atuação, é falar da temporada, né? Sim. Porque, somando os pontos que foram pontuados pelo Fábio em relação à torcida, se fala do trabalho que o Fortaleza tem feito, com toda a dificuldade geográfica que tem. A campanha de líder do brasileiro, e jogando sul-americano, e você ainda sendo um dos favoritos, e sem poder gastar o dinheiro que outros clubes gastam... É o puro trabalho, né, Dom? Tem que ser muito destacado. Como você se mantém invicto em casa, né? Exato, Marinho. Que é tão difícil, assim. O Fortaleza é o único invicto em casa. Impressionante isso. E, assim, em relação à liderança, 48 pontos, um a mais que o Botafogo, quatro a mais que o Palmeiras. E com um jogo a menos que essas duas equipes. Então, olha só como após 24 rodadas, é a primeira vez que um clube do Nordeste, então, termina uma rodada, não é, Donk? Na liderança da competição, no segundo turno do Campeonato Brasileiro, não é nada por acaso. 24 rodadas, ele é líder e com um jogo a menos. Não, é surreal. Por isso que hoje, sinceramente, até para não parecer que está desmerecendo isso, que, assim, acho que a atuação a gente pode questionar. E tem a questão de dar dificuldade de ter jogado. Eu concordo com o que o Amário levantou. Você tem um desgaste num jogo difícil, pegado contra o Rosário Central. E isso, com certeza, influenciou. Sobretudo no primeiro tempo que foi até um abaixo. Mas se olha a temporada, o trabalho que tem sido feito... Se o Fortaleza... Ainda é muito cedo, né? A gente não dá para projetar, o campeonato é longo. Mas se ele consegue esse título do Campeonato Brasileiro de pontos corridos, com a competição que tem, com todas as dificuldades, pelo menos do que eu vi, é um dos maiores feitos que eu já vi no futebol brasileiro. É uma coisa espetacular. Para você, mais do que alcançar o nível e chegar no topo, se manter num campeonato de 38 rodadas... E é uma construção de trabalho. Com trabalho, né, Bruno? Porque, assim, é um time que tem uma forma de jogar, mas quando modificam-se algumas peças, o Voivoda consegue também dar um outro tipo de padrão para a equipe. Faz contratações pontuais, mantém uma essência, né? O Pikachu, por exemplo, é um jogador, o Tinga, que tem uma história no clube, que consegue receber jogadores de fora e mostrar para eles a importância, que é o tamanho, que é o Fortaleza. O Voivoda teve convites de outras equipes, né? Não vou falar maiores ou menores, mas recebeu propostas. Teve outras propostas. É isso, teve outras propostas e decidiu permanecer no projeto, dentro de um trabalho. E é uma campanha merecida, Bruno. Não vão acontecer percalços, né? O Fortaleza joga bem, joga mal, mas como o Dom que falou, com relação ao Corinthians, o Corinthians não precisa jogar bem e perder pontos importantes rumo ao objetivo que é sair dessa situação de rebaixamento. E o Fortaleza entra no mesmo critério. Assim, não fez o melhor dos jogos hoje, mas conseguiu num momento mais importante, que era vencer a partida dentro da sua casa, se manter invicto no seu estádio e hoje ocupar a primeira colocação no Campeonato Brasileiro. Ah, e as mudanças ajudam o Fortaleza, porque sempre tem essa questão também, né, Mari, de como o elenco suporta a sequência de jogos e a competições duras. É com as mudanças que o Fortaleza também consegue crescer. O Moisés, ele foi fundamental na conquista esse ano da Copa do Nordeste. O torcedor do Fortaleza vai lembrar a semifinal que ele fez contra o Esporte. Lembra, Donk? Sim. É um jogador que já era um ídolo, sai e volta para o clube. E ele foi importantíssimo na vitória de hoje. Foi importantíssimo. E assim, a gente pega... Como é importante ter convicção, né, assim, no trabalho e falando sobre clube mesmo. Porque o Fortaleza, ele fez jogos bem abaixo dessa temporada, assim, do próprio Voivoda falar, né, em coletivas, de que o time realmente não estava desempenhando, de que o time podia apresentar muito mais, tem o campeonato estadual, que as coisas não acontecem também, mas, por outro lado, indo muito bem na Copa do Nordeste. Então, a gente vê na declaração, nas declarações dos próprios jogadores, esse mesmo discurso, de que os jogadores, eles querem estar nesse ambiente porque as coisas acontecem. Ele sai na fase inicial da Libertadores? Estou enganado. O Fortaleza, na temporada passada, sim. Nesse ano, não é na fase inicial? Não, não. Foi o Bragantino que caiu para o... Foi o Bragantino, isso. Ele cai para o Serro Portenho, mesmo jogando melhor que o Serro Portenho, na temporada passada. Tá. E o Botafogo foi quem passa. Porque esse ano, ele cai, inclusive, no sorteio, no grupo do Boca. Sim. E fica aquela situação nossa, o Fortaleza caiu no grupo da morte, na Sul-Americana. Como que vai ser, né? Essa briga, porque na Sul-Americana só se classifica direto o primeiro e a briga ia ser direto com o Boca. Ele passa o carro no Boca. Assim, ele recebe o Boca Juniors, não toma conhecimento e ele vai buscar o empate na Bomboneira e aí é impressionante, assim, a arrancada do Fortaleza. Enquanto a gente vai falando de outros clubes no Campeonato Brasileiro, então a gente falava muito de Flamengo, dessa briga com o Botafogo, se o Palmeiras vai buscar e o Fortaleza trabalhando e ganhando pontos. A gente no início falou até do Bahia. Do Bahia, exatamente. O Atlético Mineiro tem a queda, aí quando a gente olha agora, a 24ª rodada é o Fortaleza que está na liderança. E do Bahia chama a atenção que não tem calendário continental, né? Por exemplo, em frente hoje do Guelho com o Botafogo, a gente até conversava na redação, ele teoricamente vem descansado de uma semana sem jogo, diferentemente do Botafogo, que colocou boa base do time titular, só os que não poderiam jogar por suspensão ou lesão que não atuaram. O ponto que você tocou, Bruno, que acho que fica muito evidente também, você falou do elenco, de ter mais opções. O próprio Moisés é um exemplo disso, porque foi identificado, ídolo, hoje ele reserva porque o Breno Lopes chegou voando nesse time. Então você tem mais opção de banco de reservas. Então é uma equipe que se preparou, lógico que sem o orçamento de outros clubes, que brigam também pelo mesmo objetivo, mas ele conseguiu se estruturar para você manter o nível, mesmo enfrentando diferentes frentes, jogando o campeonato longo como é o campeonato brasileiro. E como os clubes vão tendo, como a Mari destacou, o Fábio Luciano, dificuldade em jogar lá, né? Sim. Seja os clubes de fora, os clubes aqui do Brasil que lutam na parte de cima, que lutam na parte de baixo, eles não vão tendo sucesso contra o Fortaleza lá. É, porque é uma atmosfera criada que favorece muito os donos da casa, né, Bruno? E você vai criando essa casca, essa confiança, né? São muitos jogos invictos, invictos o Fortaleza dentro de casa, de competições diferentes. Isso vai motivando o torcedor também, né, a comparecer, a prestigiar, a empurrar o time cada vez mais e o time vai se sentindo mais confortável dentro de casa, mais confiante, né? Seja jogando bem ou seja jogando mal. Vai buscar o resultado. É isso, é isso, é exatamente isso, Mário. Você cria essa atmosfera, né, de que se você joga bem, logicamente, a tendência é que você vença. Mas quando as coisas não acontecem de uma forma muito positiva, principalmente no início dos jogos, o time tem forças também para reverter situações como essa que você colocou. E assim, o Fortaleza, Bruno, é um time que a gente, como no Campeito Brasileiro, não vou falar surpresa porque a gente conhece o trabalho, mas é algo que surpreende a muita gente. Agora, na Sul-Americana, por exemplo, era um time que desde o início a gente já coloca como um dos favoritos. Então é por isso que mostra a força do trabalho, né? O planejamento, tudo que é construído dentro do clube. Porque é um time que há anos atrás teve dificuldades, né? Seja financeiras, esportivas, mas que hoje é colocado como um dos favoritos de uma competição internacional e que hoje se posiciona muito bem também no Campeonato Brasileiro. Só para confirmar o que vocês falavam sobre essa força em casa, décima vitória seguida no Campeonato Brasileiro do Fortaleza jogando em seu estádio. Vitória, né? A décima vitória seguida. Isso é só recorte brasileiro, né? São 20 jogos invictos dentro de casa, se eu não lembro. Chegou a 21 hoje. 21, isso. Chegou a 21. Ele não perdeu em casa. Ele empatou os três primeiros jogos contra o Botafogo, contra o Red Bull e contra o Cruzeiro, mas no Brasileiro são exatamente 10 vitórias seguidas. Bom, e vai ter em breve esse confronto continental contra o Corinthians pela Copa Sul-Americana. Por falar em Corinthians, a situação é complicada porque... O Fortaleza está entrando para a história do Brasileiro dos pontos corridos porque está fazendo um feito inédito. Já é décima vitória seguida. Se for campeão, merece todo o respeito e toda a glória do futebol porque o trabalho dos caras lá está sendo exemplar. Deixe seu joinha, seu like, se inscreva no canal para ajudar e até o próximo vídeo. e até o próximo vídeo.